Música Justiça Federal deve assumir investigação sobre chacina do Parque Bristol após decisão da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, o colegiado deferiu um incidente de deslocamento de competência e determinou a reabertura e a transferência para a Justiça Federal de inquéritos relativos ao caso conhecido como chacina do Parque Bristol. Uma série de homicídios cometidos em maio de 2006 por grupo de extermínio supostamente ligado a agentes de segurança pública de São Paulo como represália a ataques da facção criminosa Primeiro Comando da Capital. Como consequência da chacina, foram instaurados dois inquéritos policiais. No primeiro deles, a polícia entendeu não haver elementos suficientes de autoria e por isso o Ministério Público de São Paulo requereu o arquivamento que foi deferido pelo juiz. No segundo, também arquivado, o Ministério Público Federal alegou que não foram juntados exames periciais importantes para a elucidação dos fatos. A Procuradoria-Geral da República requereu no STJ o deslocamento da competência da Justiça de São Paulo para a Federal. No STJ, o relator, ministro João Otávio de Noronha, ressaltou que o fato de as investigações estarem arquivadas não impede o deslocamento para a esfera federal, já que, de acordo com os autos, o arquivamento do caso teria sido precipitado, evidenciando falhas na atuação das autoridades estaduais quanto à obrigação de apurar, punir e adotar medidas para evitar a repetição de crimes semelhantes. A terceira sessão considerou ainda a existência de indícios graves de violação de direitos humanos no caso e a possibilidade de responsabilização do Brasil em razão de tratados internacionais assinados pelo país.